Toda semana a Santa Lola recebe novidades. E esta semana nós recebemos milhares de rasteirinhas com pedrarias, com cristais, peças mais sofisticadas, peças mais simples, mas todas elas com muito brilho. Como a gente vai estar mostrando para vocês. Olha essa rasteirinha, olha o luxo dessa peça. Olha o tamanho dos cristais. Olha que peça linda. Aí, nesse mesmo estilo, com essa mesma riqueza, nós temos essa aqui. Misturando pérolas, cristais grandes e mini cristais. Olha aqui que peça luxuosa que você poderia usar até com vestido social. E aqui nós temos uma mais discreta, mas não com menos brilho. Olha o tamanho desses cristais. Lindo, né? Aqui nós temos uma outra, daí já são chinelinhos. Olha que chinelinho simples. E o preço disso aqui é muito bom para você dar de presente. E toda cravejada com cristais. Aí nós temos no dourado e no prata, só com o laço na lateral. Olha. Aqui nós temos essas bolsas, que são levíssimas e tem um preço incrível. Aqui nós temos essa outra peça. Olha que luxo isso aqui. Com esses detalhes aqui no tornozelo, metalizado. E isso aqui é super flexível, não é uma coisa dura. A cor dela é muito boa, né? Aqui nós temos mais um chinelinho, daí na oncinha. E só com esse detalhe de cristais. Essas bolsas pequenas aqui, que estão super em alta nessa estação. Nós recebemos elas em diversas cores. Aí aqui nós temos mais duas rasteiras. Olha, dá a impressão que isso é pesado, né? Isso é levíssimo. Olha que coisa bonita. Em duas cores. Tom de uísque e no preto. Essa aqui mais verão impossível, né? Para você usar nas marinas, no dia a dia, com jeans, com peças em cru. Essa aqui tem nessa cor mais um tom de goiaba. E esse aqui no turquesa. Essa aqui é um linho rústico. E essa outra também é linho, mas é um linho mais sofisticado, digamos assim. Nessa mesma linha de linho. Olha só o luxo dessa rasteira e a riqueza das pedrarias. Tudo peças grandes, encorpadas, lindas, né? Aqui nós temos três versões dessa rasteira. No dourado, no preto com dourado e no prata. Olha, são tiras. Parece um acobreado, né? Um metalizado mesmo, uma peça dura e firme, mas é super flexível. Olha, em três cores. E olha a cor dessa bolsa. Isso aqui é o azul climb, você sabe. E acabou de chegar com as alças de corrente. É um tamanho médio essa aqui. Nesse mesmo tom, a gente tem essas aqui. Olha essa azul. Mas você percebe que tem um brilho, né? É uma peça com cor e metalizada. E nessa mesma linha nós temos essa aqui, que é um craquelado. Esse tom de dourado destruído. Olha, as bolsas pequenas estão vindo muito nessa estação. A gente quis mostrar hoje essas peças mais básicas para o dia a dia, para você ver que toda semana a gente recebe novidades. Ou em rasteira, ou em chinelinho, ou em salto alto, ou em salto bloco. Enfim, a loja está recebendo muita novidade. Até porque nós estamos caminhando para dezembro e aí as novidades pipocam todos os dias. Confira as novidades no programa e passe pela loja, porque na loja diariamente chegam novidades.